O avanço da tecnologia traz muitos benefícios à nossa vida. Diminui distâncias, aproxima pessoas e permite que você possa estudar a qualquer hora e em qualquer lugar. Pensando nisso, a Unisinos oferece cursos de extensão em diversas áreas e eles são adequados à sua disponibilidade. Os encontros são realizados totalmente à distância por meio de um ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle. As interações ocorrem pelo programa Adobe Connect, que permite um encontro em tempo real, por vídeo, com seus colegas e professores. Assim, você terá à sua disposição uma sala de aula virtual, ou seja, um espaço multimídia em tempo real, que se aproxima de um encontro presencial, para debater assuntos relacionados ao tema que está sendo estudado. E caso você não possa participar, a aula fica disponível no ambiente virtual. Dessa forma, é possível assistir tudo o que foi discutido durante o encontro, quantas vezes você quiser. Além disso, o sistema de webconferência pode ser acessado de dispositivos móveis, como tablets e smartphones. Os professores são altamente qualificados com prática acadêmica e de mercado. Você vai ter acesso também aos objetos de aprendizagem. Eles seguem os mais modernos padrões de design e usabilidade, proporcionando assim uma ótima experiência de aprendizado à distância. Os cursos estão organizados em semanas de trabalho. Para cada semana, existe um roteiro de estudo a ser cumprido. A carga horária estimada para realizar as atividades é de 10 horas semanais. Você é avaliado pela participação e desenvolvimento das atividades virtuais que ocorrem no Moodle. Essas atividades consistem na participação em fóruns e na realização de trabalhos individuais e coletivos, onde você e seus colegas serão acompanhados pelo professor. Ao estudar à distância, você pode fazer os seus horários. O material de estudo estará sempre disponível dentro do ambiente de aprendizagem, onde ficam registradas as interações nos fóruns, chats e nas webconferências. Venha fazer parte dessa evolução no ensino. Acesse o site unisinos.br barra EAD e conheça os cursos ofertados. A Educação à Distância da Unisinos está esperando por você!